Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FAMERP. Vamos lá? As bases do sólido ilustrado na figura 1, destacados em amarelo, são figuras congruentes, contidas em planos paralelos, que distam entre si 6 unidades de comprimento. A base inferior desse sólido, apresentada na figura 2, é limitada por arcos de circunferências, centradas em 2, 0, 4, 0 e 4, 2, e por dois segmentos de reta. O volume do sólido indicado na figura 1 em unidades de volume, do sistema de coordenadas cartesianas OXYZ, é igual a... Bem, a figura aqui, você pode ver que é um prisma, ele tem bases paralelas congruentes, e aqui mede 6. E aqui seria a área da base. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Para eu calcular o volume, então, vamos dar um destaque especial aqui para a base. Se eu fizer essas duas retas aqui, perceba que elas determinam um setor circular. Então, o raio do setor é 4, ou seja, seria 1 quarto de circunferência. Então, a área da base seria π vezes 4² dividido por 4, menos... Aqui, a gente tem outro setor circular. Como o centro é aqui, o raio, então, vai ser 1. Então, vai ser π vezes 1² dividido por 2, pois é meio círculo. Aqui tem mais meio círculo com raio 1. Portanto, π vezes 1² dividido por 2. E aqui, um setor circular que corresponde a 1 quarto de círculo, de raio 1. Portanto, π vezes 1² dividido por 4. Então, a área da base será 16π sobre 4. Aqui, somando as duas, dará 2π sobre 2, menos π sobre 4. Dá para eu tirar o MMC. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 16π dá 16π. 4 por 2 dá 2, vezes 2 dá 4π. 4 por 4 dá 1, vezes π dá π. Então, 16π menos 4π, 12π, menos π, 11π sobre 4. Essa seria a área da base. Só que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Portanto, o volume será a área da base vezes a altura, que é 11π sobre 4, vezes a altura, que é 6. Calculando aqui, o volume será 66π sobre 4, que, fazendo as continhas, corresponde a 16,5π. Correspondente à alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?